Olá estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a conservação do solo. Mas antes de falarmos desse assunto, vamos para os nossos recadinhos. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Se está fazendo todos os registros, copiando tudo aquilo que é importante? Ah, gostei de ver. Além disso, como está o seu ambiente de estudos? Está iluminado? Sem muito barulho? Você está sentado direitinho? Lembre-se que tudo isso influencia na sua aprendizagem. Se tiver escuro o ambiente, cortina fechada, luz apagada, muito barulho, televisão, rádio, você não vai me ver e nem me ouvir. E aí não vai entender nada. Então vamos começar com os nossos objetivos. Conhecer as diferentes formas de usar o solo e os principais processos que o degradam. Além disso, valorizar o solo como elemento de sustento da vida na terra e promover atitudes que favoreçam a sua preservação. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem? Olha que legal! Repare bem nessa imagem. Não parece uma escada, um degrau, um outro degrau? E você se pergunta, mas será que é assim? Será que já era da natureza? Ou foi construído pelo homem? Repare bem na imagem enquanto eu faço a leitura do texto para você. Qual a importância da agricultura no dia a dia? Fabiano, mas essa imagem tem a ver com a agricultura? Se eu falar para vocês que tem, vocês acreditam? É! A gente imagina a agricultura, as pessoas plantando, por exemplo, milho, feijão, soja, num terreno plano. O que a gente costuma ver muito. Mas se eu contar para vocês que existem localidades, alguns locais do planeta, que o espaço, por exemplo, a cidade, o estado ou o país, não tem muitos terrenos planos. Mas tem muitas regiões de montanhas, de encostas. Ou seja, um terreno inclinado. E aí, dá para plantar numa região parecida com essa? Não, né? Porém, existem algumas técnicas onde é possível, sim, fazer o plantio nesse terreno que não é tão fácil, vamos dizer assim, para fazer uma agricultura. Então, eu pergunto para você. Qual a importância da agricultura no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. E aí, dá para você. Retornamos. Então, nós estamos falando da agricultura, que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Nós já falamos do seu lado ruim, que a agricultura, infelizmente, impacta o solo. Pode impactar a água, pode impactar a vida animal da determinada região aonde está fazendo o plantio. É. Quando eu vou plantar algo, eu retiro a cobertura vegetal. Então, eu vou influenciar na vida vegetal que estava ali e nos próprios animais que moram. Quando as máquinas passam, o trator, por exemplo, vai compactar o solo. Esse solo vai ficar mais impermeável, porque as galerias aonde pode ter água e ar vão diminuir. Os grãos do solo vão ficar mais próximos. Além disso, quando nós plantamos, a gente pode colocar alguns produtos químicos. Lembram? Os agrotóxicos, que podem contaminar o solo e chegando a contaminar as águas subterrâneas. Nós vimos esse lado ruim. Mas aqui nós estamos falando da importância da agricultura no nosso cotidiano. E também tem o seu lado bom. Nós já falamos sobre isso. O estado do Paraná é um estado que tem muita agricultura. Nós dependemos da agricultura, por exemplo, para gerar empregos. Será que a sua família depende da agricultura? É um pequeno agricultor? Ou trabalha numa cooperativa que está associada à agricultura? Então, percebam que esse ato de cultivar, de plantar, de colher é a sobrevivência, a subsistência de muitas famílias. Porque é o emprego, é o dinheiro para se manter, para sustentar. Então, essa é uma importância. O emprego para as pessoas e é dar condições para as famílias sobreviverem. Uma outra importância é a nossa alimentação. Então, nós precisamos comer todos os dias. A gente tem que ficar forte com nutrientes. E de onde nós tiramos esses nutrientes? Dos alimentos. E a maior parte deles vem da agricultura. Claro que nós comemos a carne, nós bebemos o leite, nós comemos ovos. Que não está associado à agricultura. Está associado à pecuária. Então, o corte da carne, o ovo, o leite. Então, está associado ao animal, que tem uma relação com o solo. Mas na agricultura, nós estamos plantando, nós estamos cultivando, nós estamos coletando. Então, as frutas que você come no seu café da manhã, num lanche da tarde, o arroz e feijão do almoço ou do jantar. Então, percebam que muitos dos nossos alimentos que nós consumimos, eles são plantados no solo. Então, vejam a importância da agricultura no nosso cotidiano. Por isso, nós temos que ter técnicas adequadas para o plantio, para conservar esse solo. O mau uso dos solos pode causar o quê? Sérios danos ambientais. Então, nós podemos impactar o meio ambiente, o solo diretamente, a água, os animais e os vegetais. Mas também danos econômicos, influenciar a vida das pessoas. Se nós degradarmos, poluirmos o solo, a gente não pode mais usar aquele espaço para plantar. Então, aquela família, aquele grupo de pessoas que dependiam daquele espaço, não vão poder mais. Não vai influenciar economicamente as suas vidas. Transformando terras férteis, onde teria o desenvolvimento das plantas, em áreas improdutivas. Não dá para usar mais. E agredindo seriamente o meio natural. Então, nós percebemos aqui, nessa imagem, um espaço, um solo, onde a gente está percebendo o início de uma degradação. Aqui eu retiro a cobertura vegetal, acontece a erosão, que pode ser hídrica ou eólica. Nós vamos perder os nutrientes desse solo e não vai mais ser possível, num período de tempo, utilizá-lo para plantar. Ou seja, para a agricultura. Por esse motivo, existem diversas técnicas de cultivo e conservação do solo. Então, nós podemos, nós utilizamos o solo para plantar os alimentos. Se nós usarmos de qualquer maneira, sem regras, de qualquer jeito, nós vamos degradar, nós vamos, entre aspas, nos prejudicar. Porque vai mexer no alimento que vai chegar na nossa mesa, cada vez menos alimentos, com qualidades que não são tão boas assim. E vai impactar a nossa saúde. E também a questão econômica, o emprego das pessoas. Por isso, eu tenho essas técnicas para conservar o solo. Usando esse solo da melhor maneira, sabiamente, com racionalidade, nós vamos usar hoje, amanhã e para futuras gerações. Então, é um desenvolvimento sustentável. Nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver enquanto cidade, estado e país, mas com respeito ao meio ambiente. Visando o melhor aproveitamento e a máxima preservação desse espaço que nós estamos utilizando. Aqui eu apresento para vocês quatro dessas técnicas. Duas nós já conhecemos. O plantio direto e a adubação verde. Na primeira, no plantio direto, eu deixo o resto vegetal do cultivo anterior. A palha, isso mesmo. Restos de galhos, de folhas, de raízes, vão auxiliar na conservação desse solo. Na segunda, na adubação verde, nós utilizamos um tipo de planta, não é verdade? Você lembra o nome? Isso, as leguminosas, que vão ajudar a capturar o nitrogênio atmosférico e ir entregando para o solo. As duas novas que nós vamos conhecer é plantio em nível e rotação de culturas. O plantio em nível e o terrociamento, são duas técnicas diferentes, são realizados em terrenos inclinados. Isso mesmo tem a ver com aquela imagem inicial. Então, infelizmente, existem cidades, estados ou países que a maior parte do seu espaço é um terreno inclinado, são montanhas. E aí, não dá para fazer plantio? As pessoas não vão cultivar, não vão se alimentar? E aí? Elas vão passar fome? Elas vão ter que importar, trazer de outra localidade? Sai mais caro. Então, existem essas duas técnicas. Plantio em nível e o terrociamento, que são muito utilizadas em terrenos inclinados para diminuir a velocidade da água no seu caminho morro abaixo. Então, aqui na da esquerda, nós temos o plantio em nível. Quando nós temos um terreno que não é tão inclinado assim, ele tem uma inclinação, mas não é tão acentuada. E nós percebemos que a maneira de plantar evita, pela inclinação do terreno, que a água da chuva caia com uma grande velocidade. Já na segunda imagem, que parece degrau de uma escada, terra-aceamento. Então, nesse degrauzinho, em cada um desses degraus, você tem o cultivo, você tem as plantas ali para serem desenvolvidas e posteriormente coletadas e utilizadas pela população. No plantio em nível, o cultivo é feito em linhas que cortam o trajeto da descida dessa água, desse movimento da água. No terra-aceamento, são construídos, então, o que? Terraços no solo, que reduzem a velocidade do escoamento da água. Então, novamente, eu trago essas duas imagens. Na primeira, é o plantio em nível. Então, nós temos um certo terreno com uma certa inclinação e, se chover, vai da parte mais alta para a parte mais baixa do terreno. Então, essa água, ela vai começar com uma velocidade, está chovendo e vai cair na parte mais alta do terreno. E vai escorrendo, vai escorrendo, vai escorrendo, vai escorrendo e vai ganhando velocidade. Então, essas plantas, o cultivo é colocado de uma certa maneira que vai reduzir a velocidade dessa água e não vai impactar tanto assim nesse solo. Reparem na imagem. Você tem a vegetação, um pouco de solo, a vegetação, um pouco de solo. Então, essa vegetação, com as suas folhas, galhos e, principalmente, as raízes, vão evitar e diminuir a velocidade dessa água. Já na segunda imagem, nós temos o terra-aceamento, aonde nós temos patamares, vamos dizer assim, um degrau e um outro degrau, aonde eu tenho essa vegetação, eu tenho esse cultivo e a chuva cai ali. No próximo degrau, como não é inclinado, não tem uma grande velocidade. Ao diminuir a velocidade da água, essas técnicas facilitam a sua infiltração no solo. Assim, evitam a erosão e a perda de nutrientes do terreno. Então, nessa imagem que nós observamos na tela, é uma maneira incorreta. Não é, por exemplo, as técnicas que nós estamos conversando. Aqui, aconteceu a erosão. Reparem que nós temos uma parte mais alta com vegetação. E reparem no solo exposto. Olha a coloração desse solo. Está sendo a vegetação. Era muito inclinado. Foi retirado. A força da água retirou essa vegetação. E agora está acontecendo o processo de erosão. Tanto o vento quanto a água estão levando essas partículas, os grãos do solo, para uma outra localidade. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, o terraciamento, quando bem planejado e bem construído, reduz as perdas de solo e água pela erosão. E previne a formação de sulcos e grotas, que são aqueles buracos, caminhos que a água vai fazendo. Comente com as suas palavras como é a estrutura física desse terraciamento. Então, pense naquela imagem inicial, que parece uma escada. Tem um degrau, um outro degrau, um outro degrau e assim sucessivamente, num terreno inclinado. Então, como é a estrutura física desse terraciamento? Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Retornamos para corrigir a nossa atividade. Será que você acertou? Vamos ver a resposta esperada? A construção da estrutura física no terraciamento ocorre no mesmo sentido do declive do terreno, visando o controle do escoamento superficial das águas da chuva. Então, eu tenho um terreno inclinado. Então, a minha construção, fazer esses patamares, cada um desses andares ou um degrau, tem que ser no sentido do declive, da inclinação desse terreno. Eu sei que eu sei que a água da chuva vai percorrer da região mais alta para a mais baixa. E nós temos a rotação de culturas. Então, as anteriores que nós vimos, plantio e nível e terraciamento, estão muito associadas a terrenos inclinados. Agora, o rotação de culturas é uma outra técnica, é uma outra prática para conservar o nosso solo. Vejam bem o nome. Rotação de culturas. Rotação. Fabiano, o planeta Terra faz rotação, né? Isso mesmo. Rotação. Girar o planeta no seu próprio eixo. A planta vai girar? Não é bem isso. Mas nós vamos fazer um ciclo. Nós vamos girar. Hoje eu planto uma coisa, depois eu planto outra. Então, tem um movimento. Eu não planto uma coisa só. E a gente vai falar sobre isso. Então, a rotação de culturas alterna, rotaciona o plantio de diferentes culturas vegetais em uma mesma área. Para evitar o quê? Que os nutrientes do solo se esgotem. Então, se nós observarmos nessa imagem aqui que eu trago para vocês, nós estamos plantando várias espécimes. Então, posso ter alface, posso ter espinafre, entre outros. Por que a rotação de culturas é importante? Uma determinada cultura, uma determinada espécie vegetal plantada no solo, ela consome um tipo de nutriente. Se eu sempre plantar aquela mesma espécie vegetal, ela sempre vai consumir o mesmo nutriente. E uma hora aquele nutriente vai esgotar. E nós vamos ter que colocar artificialmente, por exemplo, através de produtos químicos para recolocar. Então, se nós rotacionarmos, alternarmos numa outra espécie vegetal que consome um outro nutriente, aquele que estava muito pouco vai o quê? Se recobrar. Ele vai retornando aos poucos. E não vai esgotar esses nutrientes. É comum, por exemplo, alternar o cultivo de leguminosas, porque vocês já conhecem que as leguminosas enriquecem o solo porque colocam o nitrogênio. E de plantas como o milho e os cereais que podem esgotá-lo. Aqui a gente tem um exemplo de rotação de culturas. Um determinado agricultor, ele pode plantar no momento soja, tem todo o desenvolvimento da soja, tem a colheita. Se ele só utilizar a soja, essa soja vai sempre consumir os mesmos nutrientes. Rotaciona, troca para o milho. O milho vai utilizar outros nutrientes, enquanto aqueles que o soja utilizou vão lentamente sendo repostos. Troca para o trigo, troca para o tremonço, volta para a soja. Aqui é um exemplo. Uma vez adotada, a rotação de culturas reduz o quê? De forma eficiente os impactos ambientais causados pela monocultura. Olha a palavra, mono, um. Uma cultura só. Plantar sempre é a mesma coisa. Produção de apenas uma cultura. Que causa o quê? A degradação do solo, porque a gente pode esgotar os nutrientes que essa planta utiliza. E, consequentemente, o desenvolvimento de pragas. Aqui a gente tem uma imagem mostrando, em um determinado espaço, cultivos distintos, diferentes. Dessa forma, o principal objetivo da rotação de culturas é o quê? Promover a conservação do solo, evitando assim a sua exaustão e equilibrando o sistema produtivo. Se nós observarmos novamente na imagem, eu tenho culturas diferentes. Enquanto uma consome um nutriente, a outra consome o outro. E aí a gente pode ter a reposição lentamente do que elas estão utilizando. Na nossa segunda atividade, vamos dar uma olhada? A rotação de culturas é uma técnica agrícola de conservação que visa diminuir o quê? A exaustão do solo, a diminuição dos nutrientes. Isto é feito trocando as culturas a cada novo plantio, de forma as necessidades de adubação que vão ser diferentes a cada ciclo. Cada planta tem uma necessidade nutricional diferente. consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola. Argumente sobre as vantagens de um agricultor utilizar essa técnica. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho para vocês. Voltamos e vamos ver a atividade, a resposta correta? Será que você acertou? Então vamos ver. Quais são as vantagens de um agricultor que utiliza a rotação de culturas? A rotação de culturas proporciona o quê? Uma produção diversificada, porque esse agricultor vai plantar diferentes culturas. O controle de pragas, de doenças e até de ervas daninhas. Além de uma melhor produtividade. E o que nós vemos na aula? O conceito de plantio em nível e terraceamento, que estão relacionados a terrenos inclinados. E o conceito de rotação de culturas, que é trocar os cultivos num período de tempo ou no mesmo espaço, utilizar diferentes culturas. Nessa aula, nós falamos sobre a conservação do solo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.